Todos Cache, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. O recorde de hoje é a rotina da manhã. Essa frase, ela é capaz de resumir o que é, de fato, a alta performance. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Cintia Silva, da Prepara Todos. Esse é o nosso primeiro episódio de Muitos que Virão, com certeza, trazendo muitas dicas, muitos conteúdos, muitos convidados para ajudar você a ter uma franquia de sucesso. Hoje a gente quis trazer para o nosso papo um assunto pelo qual eu sou particularmente apaixonada, que é a questão da alta performance. E aí a gente ainda melhorou um pouquinho esse assunto direcionando para os nossos negócios, que são as franquias do grupo do Cartão de Todos. E para falar hoje com a gente sobre isso, eu trouxe um convidado muito especial e que é a própria cara da alta performance, que é o nosso vice-presidente Aquiles. Seja muito bem-vindo, Aquiles. É um prazer ter você aqui. Pois sim. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que vocês vão ouvir o nosso podcast. É um prazer poder falar um pouquinho sobre a experiência que a gente tem dentro do Cartão de Todos, né? E quem sabe trazer aí boas práticas para serem repassadas aí para as outras empresas também. Agradeço imensamente por ter lembrado do meu nome para falar de alta performance. Vou tomar isso como um elogio muito grande e o primeiro feedback aí enquanto gestor, viu? A gente que agradece você sempre topar tudo aí, os nossos desafios, as nossas ações, as nossas campanhas. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. E para começar o nosso top, então, sobre alta performance, eu comentei ali no comecinho que você é a cara da alta performance. Eu falo porque eu vejo isso, né? A gente tem ali um contato quase que diário e é super verdade, porque eu vejo sempre essa dinâmica do seu dia a dia e você conseguindo dar conta de tudo, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí para os nossos gestores, colaboradores, o pessoal que está ouvindo a gente. Na sua visão, Aquiles, o que é alta performance, né? Porque a gente fala tanto disso, de viver em alta performance. Na sua visão, o que é alta performance? Alta performance, talvez, né? Tem muita gente que acha que é um conceito muito moderno, né? Da administração moderna, mas se a gente remontar para o passado, né? Para o histórico da administração, a gente pode definir a alta performance como uma melhoria contínua, né? Então, aquele ciclo básico do gerenciamento que a gente, todo mundo sabe, né? Muito bem, o PDCA, o Plan, Do, Check, Act, tudo isso é feito de forma contínua, né? E depois, consequentemente, transformando o PDCA no SDCA, né? Criando padrões no Standard. Isso, a repetição constante de todo esse ciclo, ele leva a gente a atingir resultados sempre melhores do que os resultados que a gente já alcançou, né? Então, quando a gente fala em uma discussão teórica da administração, as pessoas esquecem, né? Muito da questão da ação, da necessidade de agir, a necessidade de fazer. O segundo é estar constantemente avaliando, né? Esse seu fazer. Quais foram os resultados alcançados em razão desse fazer, né? Desse agir. E depois, obviamente, colhendo os resultados, né? Fazendo a misturação, de fato, daquilo que foi alcançado ou daquilo que não foi alcançado. Propor novas soluções, propor melhorias em cima dos resultados que foram colhidos. Então, o PDCA e o SDCA, no final do dia, eles se transformam em performance, né? Eles se transformam naquela primeira camada daquilo que a gente tem que fazer. A gente tem a padronização das ações. E aí, um processo de melhoria contínua é você nunca se esquecer de continuar fazendo o PDCA. É sempre tentando trazer inovações para dentro das rotinas de trabalho. É sempre tentando fazer uma melhor... O jeito melhor é de se fazer aquilo que estava fazendo antes. Porque aí você ganha em eficiência, você ganha em produtividade, os resultados são melhores. Então, a alta performance nada mais é do que a aplicação constante do PDCA. Então, assim, é aquela questão de a gente estar se vigiando constantemente, né? E não fazer, assim, né? A gente não tornar a nossa rotina, o nosso trabalho inconsciente, né? Não entrar nessa questão do quiloto automático. Então, sempre estar entendendo quais são os nossos pontos de melhoria, o que a gente pode fazer de diferente, né? Para alcançar o resultado proposto. Muito bacana. E aí, conta para a gente aí, como que você consegue dar conta de tudo que você tem para fazer hoje, né? Qual que é o segredo para a gente se manter assim também, em alta performance? Você tem alguma técnica, alguma estratégia? Compartilha aí o segredo para a gente. Antes de mais nada, né? Para chegar na alta performance, é preciso se conhecer. É preciso saber o que, de fato, você, enquanto pessoa, você, enquanto profissional, se adapta. E como que você se adapta àquela nova rotina que está tentando ser imposta ou, então, que você está tentando impor dentro do seu dia a dia. Primeiro, é a capacidade, de fato, de poder medir, né? Aquilo que você está produzindo. Seja em questão de tempo, então, trabalhar um time sheet. Aquilo que eu faço hoje, eu faço com menos tempo do que eu realizava há um mês atrás ou há dois meses atrás. Então, tem muita gente que gosta de fazer um controle primeiro pelo tempo, de time sheet. Tem gente que gosta mais de fazer um controle um pouco subjetivo, da qualidade. Então, as entregas que eu estou realizando, para as pessoas que eu estou realizando aquelas entregas, então, para as empresas que eu estou realizando aquelas entregas. Qual que é o nível de satisfação delas? Então, o NPS também pode trazer um pouco de objetividade para subjetividade. E é muito importante também estabelecer um foco. Não adianta eu tentar atacar de todos os lados. Olha, eu quero, ao mesmo tempo, diminuir o tempo que eu fazia uma determinada entrega e melhorar a qualidade de percepção da pessoa para quem eu vou entregar. É preciso você estabelecer um foco e trabalhar em partes. É o que eu falei lá atrás. A gente está esquecendo do PDCA básico. A gente está tentando agir corretivamente, indo para a última etapa, sem, de fato, medir as correções que foram feitas anteriormente. Então, por isso que é muito importante a gente não abrir mão dessa melhoria contínua, não esquecer de revisitar aquilo que a gente realizou, não esquecer de medir, seja em tempo, seja em qualidade, seja em eficiência, aquela entrega que a gente está realizando. Dentro desse ponto de medir, tem uma outra questão que é super importante. A gente tem que entender que existem diversos tipos de percepção. Existe a minha percepção, existe a percepção daquela pessoa com a qual eu estou estabelecendo um relacionamento naquele momento, seja de entrega, seja de dia a dia de trabalho, seja de liderança, seja lá o que for. Para todas as situações isso se aplica. E que para a gente consiga, de fato, ter um alinhamento muito grande entre como eu me enxergo e como que a outra pessoa com a qual eu estou me relacionando naquele momento me enxerga, é importante a gente estabelecer feedbacks constantes. tanto uma autoavaliação nesse momento, então é possível sim realizar feedbacks internos e é necessário que seja feito isso sempre, e também feedbacks externos, receber feedback naquele momento. Para que a gente sempre tente alcançar o eu público, eu me enxergo da mesma maneira como aquelas pessoas me enxergam. Quando a gente consegue chegar nesse status, é o momento em que a gente conseguiu alcançar aí, de fato, a auto-performance, porque eu conheço, de fato, aquilo que eu sou capaz de entregar, aquilo que eu sou capaz de trazer de resultados mensuráveis. Um outro ponto muito importante dentro da auto-performance é a capacidade de fazer gestão de tempo. A gente tem que entender que dentro da gestão de tempo, quanto mais tempo a gente gasta junto com a equipe realizando alinhamentos, então a importância da reunião está exatamente aí, é a necessidade de realizar alinhamento de expectativa. Como eu quero que determinado projeto seja entregue, quando eu quero que aquele projeto seja entregue, e o porquê que eu quero que aquele projeto seja entregue. Se a gente consegue fazer esse alinhamento muito bem feito no início com a equipe, consequentemente, a gente gasta menos tempo no futuro tentando revisar aqueles desalinhamentos, aquelas entregas que não estavam programadas ou que foram realizadas de uma maneira que, que, de certa forma, é incompreensível para a equipe como um todo. Então, esse é um ponto importante dentro da gestão de tempo, principalmente para quem lidera a equipe. Talvez a reunião seja o seu papel principal, que é quando você consegue fazer com que toda a equipe, de fato, entenda o projeto em que vai ser trabalhado e esteja alinhada. A partir desse momento, os resultados da equipe como um todo vão ser muito mais perceptíveis para quem vai receber aquela entrega. E para você também, enquanto gestor, que vai ter que se desgastar menos na realização dos ajustes que a gente sabe que acontecem dentro de projetos. E é aí que entra um ponto que eu acho que, na literatura, talvez a literatura não dê uma importância tão grande assim. Você perguntou da minha fórmula mágica, como que eu aplico essa fórmula mágica. O meu principal método de gerir esses vários braços que a gente tem dentro do grupo é fazer muito bem a gestão de prioridade. E aí a gente tem que entender, de fato, quais são os reais efeitos e os reais resultados esperados daquela demanda que a gente tem que cuidar. E a partir desse momento de entendimento completo daquela demanda, dos resultados e dos efeitos daquela demanda, é que você começa a fazer a gestão de prioridade. Olha, isso daqui é muito mais importante nesse momento para o grupo, no médio, no curto e no longo prazo, do que essa outra atividade que, por vezes, ela parece mais urgente. É aquele WhatsApp do presidente que chegou e você acendeu a luzinha ali do... Olha, isso daqui é urgente. Mas nem sempre o urgente é prioritário. Na verdade, a grande maioria das vezes, o urgente não é prioritário. O prioritário é aquilo que a gente conseguiu gastar bastante tempo naquela parte de alinhamento que eu falei. É aí, de fato, que a gente conseguiu ver os efeitos, as modulações, os resultados no curto, no médio e no longo prazo da empresa, para aí sim conseguir estabelecer a ordem das demandas, da realização das demandas. Essa é em primeiro lugar, essa em segundo lugar, essa em terceiro lugar. E a partir dessa prioridade é que você vai começar a fazer a gestão do seu tempo também. Quanto tempo que essa atividade vai demorar para ser realizada, em quanto tempo eu vou começar a ver os primeiros resultados dessa demanda. Então, por mim, esses são os três pilares básicos aí da alta performance. Talvez eu acrescentaria no topo dessa base justamente a meta, o foco. Então, a importância de estabelecer também qual é o foco da organização, qual é o seu foco pessoal e tentar fazer a conversão dos dois lados. Tentar encontrar aí a sinergia existente entre as diversas partes envolvidas. Você, a empresa, os seus colaboradores, os seus clientes e por aí vai. Você falou da percepção, né? Da percepção tanto interna quanto a percepção externa, né? De o quanto eu estou em alta performance. E isso é muito bacana, porque a gente ainda vê muitos gestores se confundindo de que estar em alta performance é ter muitas coisas para fazer. E aí, como que você vê também essa questão de ter muitas tarefas, ter a percepção de que estou sendo produtivo, mas aí eu chego no final do meu dia e falo, nossa, eu fiz tanta coisa com aquela sensação de que não fiz nada. Estou cansado e não sei por que eu estou cansado, né? Então, como você vê essas duas frentes? Do ser produtivo e do ter excesso de coisas para fazer. A principal forma de avaliação de um gestor voltado para alta performance é se ele está alocando corretamente os seus recursos humanos. Existem diversos tipos de gestores, né? Não estou querendo dizer que existe uma maneira correta de ser um bom gestor. Mas o melhor, na minha opinião, é aquele que, de fato, consegue perceber dentro da sua equipe qual que é a melhor peça para executar aquela determinada atividade. Porque, ao fazer isso, ao ter essa percepção de quem é a melhor pessoa para executar aquela atividade, ele está executando uma maneira pela qual ele vai ser avaliado posteriormente, que é a alocação do recurso. Olha, quem faz isso daqui, aí a gente tem que entender. Eu preciso nesse momento de prazo ou eu preciso nesse momento de qualidade ou eu preciso dos dois ao mesmo tempo. A gente tem colaboradores com capacidade de entrega, em função do tempo, diferentes. A gente tem colaboradores com capacidade de entrega, no que diz respeito à qualidade, diferentes. Muito em função do profissional, da experiência que ele já teve anteriormente. Então, nesse momento, o que o gestor tem que fazer é justamente delegar as atividades que ele não precisa de executar. E é aí que, para mim, a gente começa a ter um problema em confundir a produtividade pessoal com a produtividade da equipe. Aquele gestor que entende que ele passa pela mesma avaliação que a sua equipe, ele não está trabalhando a alocação de recursos. Então, ele vai sempre querer competir com aquelas pessoas que ele está liderando. Então, eu estou respondendo mais e-mails do que a Cíntia, por exemplo. Eu estou conseguindo fazer mais revisões de contratos do que o Tomás. Eu estou passando mais tempo ao telefone do que a Mariana. Observa que cada uma dessas pessoas, na verdade, elas que são responsáveis por aquela execução da atividade. E não eu, enquanto gestor. O que eu tenho que fazer a avaliação é, olha, o nível de satisfação das pessoas que estão interagindo com a Cíntia é um nível bom, é um nível ótimo, ou é um nível ruim? Será que a Cíntia é a pessoa mais indicada nesse momento para responder os e-mails? Ou será que ela seria melhor sendo colocada para fazer a revisão dos contratos, por exemplo? Ou será que a empatia dela, a forma dela se comunicar, faria com que ela fosse melhor tendo uma interação ao invés de escrita, uma interação verbal? Então, passar ela nesse momento para o telefone. A partir desse momento que eu consigo entender quais são as habilidades principais da minha equipe, eu consigo alocar as tarefas de acordo com as habilidades de cada um deles. Agora, se eu não confio na minha equipe, se eu não tenho uma equipe nesse momento que eu entendo que ela é capaz de realizar todas aquelas atividades, é o momento em que eu começo a colocar todas as atividades para mim. É o momento em que eu paro de fazer a gestão da equipe e passo a ser parte executora das atividades da equipe. E é o momento em que eu esqueço de fazer gestão de prioridade, é o momento em que eu esqueço de fazer gestão de tempo. Então, o líder, ele não pode se comparar aos liderados. Eu gosto muito de usar algumas frases feitas da administração, mas que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, eu não quero ser reconhecido como a pessoa que escreve o melhor contrato dentro da empresa. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa que foi capaz de contratar ou de qualificar a pessoa que é reconhecida como a melhor executora daquela atividade. É essa a importância do gestor. O gestor, ele tem que ser capaz de fazer alocação de recursos e não execução de tarefas. Óbvio que, às vezes, a gente precisa, principalmente quando a gente lida com equipe enxuta, a gente precisa de colocar a mão na massa. A gente tem que ser operário. A gente tem que, de fato, realizar as atividades igual a nossa equipe realiza. Mas o ideal para alcançar uma equipe e ter, de fato, uma alta performance, não uma performance, essa é a diferença, é você ter uma equipe que entrega melhor do que você. Essa, para mim, é a grande diferença. É você ter uma equipe que, na execução das atividades, você não é o melhor. Você é o melhor em fazer a equipe ser alocada corretamente, montar a melhor equipe. Nossa, uma aula, uma aula de várias coisas. E eu acredito que essa é uma transição também natural de quando a gente sai de uma gestão mais operacional e começa a tomar um grupo um pouco mais estratégico. Eu falo que é uma dificuldade pela qual eu passei, principalmente aqui na Trepara. E a gente vem desde o comecinho operacionalizando e, aos poucos, você tem que ir tomando outros lugares. E aí você vai tendo que se desprender para realmente viver em alta performance aquilo que realmente você precisa fazer. E fazendo para a nossa realidade aqui, hoje a gente tem, igual você falou, é uma característica do grupo ter esses gestores, que tem mil e uma tarefas, mil e uma demandas para fazer. Tem alguma coisa em específico para os gerentes das nossas franquias, para os gerentes das unidades de negócios, do grupo do Cartão de Todos, que você considera que é uma questão de viver em alta performance, de ter uma gestão de alta performance dentro do nosso modelo de negócio, dentro das nossas, direcionado para as nossas estratégias? Uma atividade que eu acho que é primordial e que deve ser executada por todo gestor é a atividade de recrutamento e seleção. Quando você, de fato, participa desse processo e não você delega a outra área, ou então para um terceiro, uma empresa terceirizada realizar esse serviço, é o momento em que você, antes mesmo de contratar aquelas pessoas, você já começou a perceber o profissional que está participando daquele processo. E, consequentemente, já consegue identificar se as habilidades que aquele profissional possui são as habilidades que você, enquanto empresa, precisa naquele momento. Então, volto ao exemplo, preciso, nesse momento, de ter um grande vendedor. Se eu delego para terceiros realizarem esse processo, eles podem até me trazer pessoas que tiveram experiências anteriores atingindo resultados excelentes. Então, enquanto vendedor do Cartão de Todos, e eu olho para o histórico profissional de uma pessoa que está dentro de um recrutamento e seleção, obviamente que eu me preocupo também em querer saber quais foram os resultados que ele alcançou no passado, se ele já trabalhou sob regime de metas, se ele está acostumado com alguns conceitos da remuneração variável, todos esses pontos. Mas, na entrevista, eu tenho que me preocupar também com outros pontos, que é, olha, os valores que esse profissional, essa pessoa que eu estou entrevistando, carrega, são valores que eu, enquanto gestor, também carrego? E, segundo, os valores que esse profissional que eu estou entrevistando são valores que a empresa estão alinhados com a cultura da empresa? Se sim, para ambos, ou até mesmo, eventualmente, numa discordância com os valores do gestor, mas que está super alinhado com a cultura da empresa, esse profissional é o profissional que, no final do seu período de avaliação, muito provavelmente a gente vai conseguir mantê-lo, porque ele é capaz de entregar resultados bons, conforme o histórico profissional dele também já demonstrava isso, e ele é um profissional que está alinhado com a cultura da empresa, com os valores que a empresa carrega. Então, a gente tem a sinergia total, a sinergia daquilo que eu preciso enquanto resultado imediato, e daquilo que eu espero na evolução daquele profissional no futuro, sempre alinhado com a cultura da empresa. Eu li isso em um livro, que é o Como Funciona o Google, acho que é isso, acho que é esse o nome, e eu trouxe para a minha vida profissional, que é, eu preciso de ter um processo de recrutamento e seleção muito bem feito, para que os resultados imediatos sejam piores do que os resultados futuros. Por quê? Porque esse é um profissional que vai sempre se desenvolver em conjunto com a empresa, porque ele vai estar alinhado com a empresa. Então, análise exclusivamente de currículo não é recrutamento e seleção. Realização de entrevista por empresa de RH, com o envio do relatório posteriormente para você, não é um recrutamento e seleção. Análise do mapa também não é recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é tudo isso e a entrevista final do gestor com aquele candidato para tentar encontrar a sinergia daquilo que o profissional acredita enquanto pessoa e daquilo que a gente acredita enquanto empresa. Feito tudo isso e aí tem que ser uma entrevista muito bem feita, porque os profissionais estão cada vez mais preparados também para passar por esses momentos de recrutamento e seleção, com respostas mais de modelos, modelares, modulares. Então, a gente tem que se preocupar em tentar encontrar os pontos, em estabelecer uma entrevista completa, criar situações que você acredita que aquele profissional vai vivenciar dentro do dia a dia, colocar ele para vivenciar uma situação de conflito durante a própria entrevista. Então, se um determinado profissional disse em uma entrevista que ele acredita que A sempre vai ser A, por mais que você também acredite que A sempre vai ser A, você tem que tentar estabelecer naquele momento um conflito e falar, não, eu acho que A pode virar B. Eu acho que se a gente estabelece uma curva aqui nesse momento, eu consigo fechar lá embaixo essa barriguinha aqui e vou fazer esse A virar um B. E ver como é que ele vai se comportar. Se ele vai falar, eu acho que pode sim, simplesmente para agradar, ou se ele de fato consegue firmar o seu ponto, não, eu acho que é impossível, e aí ele vai ter que trazer uma fundamentação em função disso, desse posicionamento. Então, acho que um processo de recrutamento e seleção bem feito faz com que você contrate um profissional que os resultados imediatos dele são piores do que os resultados futuros, porque esse é um profissional que vai sempre evoluir. Ou seja, no jogo de gestão em alta performance, a gente tem que saber escolher muito bem ali as nossas pedras, os nossos jogadores. Eu acho que a gente tem que procurar quatro habilidades, que são quatro habilidades que, independente do cargo, ele vai ter que utilizar dentro do dia a dia, que é a criatividade, a criticidade, a comunicabilidade e a colaboratividade. Eu tenho que ter um profissional nesse momento que consegue resolver desafios, resolver problemas de maneiras diferentes. Então, por isso que eu preciso de ter um profissional criativo. Eu quero ter um profissional que tenha pensamento crítico, que não execute as atividades simplesmente por executar, porque senão ele vai esquecer daquela etapa de sempre checar e agir corrigindo. Ele vai ficar sempre usando o SDA, o SDA, na verdade, o modelo padrão. Eu tenho que ter um profissional que tenha uma capacidade de comunicação muito boa e a capacidade de comunicação é saber adaptar o discurso ao público que ele está conversando naquele momento. E eu tenho que ter um profissional que é colaborativo, que entenda o espírito de equipe, que entenda o espírito do todo e entenda que os resultados da equipe são sempre melhores do que os resultados individuais. porque uma pessoa executando, fazendo três gols por partida pode nem sempre significar vitória, porque se a defesa não estiver agindo corretamente, esses três gols pró podem vivenciar, do outro lado, cinco gols contra. E aí o resultado é menos dois negativo. Eu já recebi, inclusive, essas dicas, viu, gente, do 4C, tive esse privilégio de receber essas dicas aí e de já conseguir começar a colocar em prática. E aí, caminhando para o final, eu sei que você gosta bastante de ler, eu sou uma pessoa que também gosto bastante de ler, e aí eu queria deixar aí, para você deixar uma sugestão para o pessoal, uma sugestão de livro, para a gente poder ter referências também, né? Se eu pudesse, eu vou extrapolar um pouquinho, para dar três indicações, então. A primeira indicação é o 21 Lições para o Século XXI, do Yuval Harari. Para mim, é um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos. Faz a gente entender quais são os principais desafios que a gente tem para vivenciar ao longo desse século que a gente está vivendo nele, né? Porque a gente não é um ser fechado, né? A gente é um ser que participa de uma comunidade, que, por sua vez, participa de um espectro maior, seja cidade, seja país, seja estado, seja continente. E ali, a partir daquele momento da compreensão dos desafios, né? Enquanto conjunto, a gente começa a entender como que a gente, enquanto indivíduo, pode estar preparado para combater cada um desses desafios. seja lembrando como que a gente enfrentou isso no passado, ou seja, a gente já conseguindo prever quais são os efeitos de uma determinada mudança, e, consequentemente, ao estar preparado para aqueles efeitos, já ir construindo habilidades para que, quando aqueles efeitos cheguem, a gente esteja inteiramente preparado. Envolve muito também o processo de autoconhecimento. Então, é um livro que recomendo fortemente, tá? O segundo livro que eu indicaria é o Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone. Esse, talvez, seja um livro mais clássico da administração, mas também é um livro que a gente consegue entender conceitos aplicados de uma maneira mais fácil por ser exemplificado mesmo, né? por colocar como que aquilo foi implementado dentro das empresas que o professor Vicente Falcone, ele fazia as consultorias, né? E é um dos livros que faz com que eu tenha implementado um modelo de gestão também próprio, né? O meu modelo de gestão daquilo que eu faço enquanto gestor. que é, logo no início do livro, se eu não me engano, no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, ele estabelece um conceito básico. Só é gerenciado aquilo que se mede. Então, a importância de você conseguir medir o tempo todo os resultados individuais, os resultados da equipe, é que vai fazer com que você seja, de fato, um gestor. Se você não consegue fazer isso, você não é um gestor. Você pode ser caracterizado aí como uma pessoa que consegue executar grandes tarefas, mas você não estabeleceu uma métrica. Você não é capaz de medir os resultados naquele momento. Então, levo isso como um lema dentro do meu dia a dia, enquanto gestor, de que só é gerenciado aquilo que se mede. Se não conseguimos medir, aquilo não é gerenciado. E o último livro que eu recomendo, o terceiro livro que eu recomendo, para mim, o melhor livro de administração que já foi escrito de todos os tempos, né? A Administração Solidária, o Modelo de Gestão Todos por Todos, escrito pelo Altair Vilar, Nosso Presidente do Cartão de Todos, é um livro que trabalha conceitos da administração moderna, aplicados à realidade pessoal e à realidade dos negócios. Faz com que você entenda como que a administração, ela pode ser aplicada no dia a dia e como que ela deve ser aplicada no dia a dia. Então, a gente foi falando aqui um pouquinho sobre feedback e a importância de você se conhecer e das pessoas conhecerem essa pessoa que você também conhece, isso está na janela de Johari lá atrás. E a gente consegue entender conceitos que, por vezes, são conceitos complexos, a gente consegue entender de uma maneira mais simples, porque a gente vive, né, a experiência através do autor de como que aquele conceito foi aplicado. Ele foi escrito em 2010 e hoje em dia a gente fala por vezes uma frase que foi escrita há 10 anos atrás, que é o recorde de hoje é a rotina da manhã. Essa frase, ela é capaz de resumir o que é, de fato, a alta performance. Você estabelecer que naquele momento o recorde que você conseguiu alcançar hoje seja a sua rotina seja a sua rotina de amanhã significa que você está trabalhando sempre seguindo o conceito da melhoria contínua, né. Então, tão importante quanto o resultado alcançado naquele momento, o recorde alcançado naquele momento, é você ser capaz de entender o que foi feito e como foi feito. Porque a partir do momento que você entende o que foi feito e como foi feito, você não vai precisar de ficar sempre repetindo as mesmas atividades esperando resultados diferentes. Você já sabe que se você repetir exatamente as mesmas atividades que você repetiu, os resultados vão ser os mesmos. Isso serve tanto para acertos quanto para erros. Então, gente, ficamos aí com três sugestões de livros. Então, Administração Solidária, a nossa grande bíblia do cartão de todos, 21 lições para o século XXI e O Verdadeiro Poder. Então, a gente ganhou extras aí, mas duas indicações de livros. Aquiles, eu queria só agradecer mais uma vez o nosso papo, essa aula de gestão, de alta performance, de produtividade. Muito obrigada mais uma vez por topar tudo aí, todas as nossas ideias, por estar presente aí nesse nosso primeiro episódio do PreparaCast e queria só agradecer, só agradecer e deixar aí para você se despedir da galera. Eu que agradeço muito aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre performance, não vou nem falar alta performance não, mas falar sobre performance e trabalhar alguns conceitos para que a gente consiga a partir da performance alcançar alta performance. Por último, frisar que a gente não é uma máquina, a gente é ser humano e enquanto ser humano é super importante que a gente mantenha o equilíbrio. se a gente não entender a importância do equilíbrio, a gente pode até sim produzir excelentes resultados, mas no médio prazo ou no curto prazo em alguns momentos a gente chega em algumas situações de que a gente acaba estabelecendo a produtividade acima do pessoal e é inevitável que algumas doenças psicossomáticas elas apareçam nesse momento. O burnout é talvez a mais conhecida delas, daquelas pessoas que vão atrás da alta performance porque elas esquecem da importância de trabalhar o equilíbrio, de trabalhar com o equilíbrio. Então, mantenha as suas atividades pessoais, tenha relacionamento constante para além do trabalho, viva experiências novas diariamente. Por vezes, pode sim se acomodar em uma determinada tarefa, mas isso não significa que você não tem que se desafiar enquanto pessoa. E não se esqueça nunca de fazer o PDCA, de fazer o ciclo básico de gerenciamento. Então, agradeço mais uma vez por todos que nos ouviram no dia de hoje e agradeço pelo convite. Me sinto muito honrado por ter sido o primeiro e eu tenho certeza de que esse é um podcast que vai transpassar o universo do cartão de todos porque a gente tem muita coisa interessante para compartilhar com o mundo. mais uma vez muito obrigado lembrando que a produção desse podcast é da Prepara Todos a nossa grande empresa de educação do grupo com a apresentação de Elzinha Cítia Silva direção do Bruno Aranha com a assistência do Coen e edição do Vinícius Sobrinho. Então, um super beijo gente para vocês que nos ouviram muitíssimo obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchau.